As horas que já passam depressa E eu vivendo um futuro avançado Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Pois o futuro do futuro é pequeno pra vida E vai apagar E vai apagar O M desenhado nas mãos As vidas que resistem no chão O M desenhado nas mãos As vidas que resistem no chão A ponta do ponteiro marca a hora E eu humano racional Mas mesmo assim sou animal E tudo é pouca coisa pro tempo E tudo é pouca coisa pro tempo Pois se tudo acabar os vegetais vão aturar Mais tempo que nós Mais tempo que nós Mais tempo que o M das mãos As vidas que resistem no chão O M desenhado nas mãos As vidas que resistem no chão A ponta do ponteiro marca a hora E eu humano racional Mas mesmo assim sou animal E tudo é pouca coisa pro tempo E tudo é pouca coisa pro tempo Pois se tudo acabar os vegetais vão aturar Mais tempo que nós Mais tempo que nós Mais tempo que o M das mãos As vidas que resistem no chão As vidas que resistem no chão O M desenhado nas mãos As vidas que resistem no chão Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô vivendo Correndo Correndo Eu tô correndo Eu tô vivendo Correndo Correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô vivendo Correndo 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 Obrigado.